Bom dia, meus amores! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vou ensinar para vocês mais uma receitinha. Eu vou ensinar para vocês como faz coração bovino assado na panela, viu gente? Eu amo essa receita também, o que eu não gosto, né gente? Eu gosto de tudo. Então, eu já gosto dele, só ele só, né? Assado ele só. Imagina com linguiça toscana. Vou fazer ele hoje com linguiça toscana, para mim ver qual o sabor que dá, né? Porque ele, se vocês fizerem só ele, gente, sem essa receita que eu vou passar aqui, sem a linguiça toscana fresca, vocês vão amar, entendeu? Então, aqui minha panela já está esquentando, aí aqui eu tenho meio quilo de linguiça, de linguiça fresca toscana, meio quilo de coração cortado em tubinhos, tipo picado, né? Picadinho. E uma colher de chá de pimenta do reino e uma de café de sal rasa, aliás, de sal não, de café não, de sobremesa. Ai, gente, esquece. De sobremesa não, de chá também, de sal, temos uma de café de colorau e aqui tem bastante alho aqui, porque eu cortei porque era para outra receita, mas aí eu não fiz a receita. Aí, aqui eu vou usar metade desse daqui, temos três dentes de alho bem grandes, só que aí eu vou usar só a metade, né, gente? E aqui duas cebolas médias, cortada em pedaços grandes. Aí vamos lá. Aí vamos colocar aqui, não vou colocar óleo também, viu, gente? Aí vamos colocar aqui na nossa panela, que já está quente. E o nosso coração já está, já está lavadinho. Aí agora vamos colocar a nossa linguiça. E vou dar uma mexidinha. Aí vamos colocar os nossos temperos. Vamos colocar o alho, a metade do alho, né, gente? Tem bastante alho, porque senão daqui a pouco eu estou rotando só alho, né? Aí, alho, a cebola, o colorau, a pimenta e o sal. Eu não vou colocar bastante sal, gente, porque já tem sal na nossa linguiça, né? Aí eu vou provar quando ela já estiver pronta e se precisar de mais sal, aí eu ponho, viu? Aí eu vou deixar feijar aqui por cinco minutinhos, aí depois eu volto, tá bom? Não esqueça de dar um joinha, gente. Pronto, agora já se passaram cinco minutos, aí agora eu vou abafar, não vou colocar água. E tem mais, gente, tem pessoas me perguntando, no meu vídeo da carne assada, estão me perguntando se eu escaldo a linguiça antes de colocar. Não, eu não escaldo, eu já coloco fresquinha, entendeu? Não escaldo, tá bom? Aí agora eu vou abafar, colocar a tampa e vou abaixar o fogo e deixar por meia hora, tá bom? Depois de meia hora eu vejo, eu vou dar uma olhada aqui para ver se já está no ponto. Aí eu vou deixar aqui e vamos abaixar o fogo. E aqui, gente, temos, ó, coentro e cebolinha, tá bom? Para eu colocar quando eu for finalizar, tá bom? Até mais. Agora se passaram meia hora e vamos ver como é que está o nosso coração, né, gente? Olha só. Tá vendo? Não precisou colocar água, olha só. Um fogo baixo, depois que começou a dar pressão, eu contei e passou esse meia hora. Agora eu vou ver se está mole, viu? Olha só, se passou uma hora, está ótimo de sal. Não está uma delícia, gente. Está ótimo de sal. Eu já estou mastigando aqui. Agora eu vou deixar purar, viu? Vou ligar o fogo e vou deixar purar. Olha, deixar purar, vamos deixar purar. Purar o quê, gente? Olha, ela já está bem douradinha, bem bonitinha mesmo, ó. Aí deixar purar o quê? Você vai deixando secar o molho, aí depois vai pingando aqueles pinguinhos de água aos poucos, viu? Olha, aí quando vai secando, aí você vai acrescentando um pouquinho de água, viu? Agora eu vou deixar por aqui. Espere só mais um pouquinho. E olha, gente, é porque eu não coloquei, olha. Olha só, está bem bonito mesmo. Não precisou. Olha, está secando. Agora vamos acrescentar um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo. Vai deixando secar e vai dando a mexidinha e acrescentando, viu? Até quando der aquela aparênciazinha de assadinho, viu? Pronto, já está bem apurado, gente. Aí agora eu tenho pimentões vermelho, um tomate cortado nos pedaços grandes, viu? Aí agora eu vou colocar os pimentões verde, vermelho e amarelo e vou dar mais uma mexidinha, viu? Não deixa coisar muito para o nosso pimentão ficar crocante, viu? para ele não perder a crocância dele. Aí agora, quando estiver bem refogadinho, um, dois minutinhos. Aí eu acrescento o tomate. E tem mais, gente. Eu cortei a nossa linguiça em três. Três pedaços, viu? Olha só. Muito maravilhoso. Muito gostoso mesmo, viu? Agora vamos colocar os nossos tomates, viu? Aí agora, é só eu vou mostrar quando já estiver na travessa, tá bom? Beijo. Não esqueça de dar um joinha, viu, gente? Olha só, gente. O coração, meu coração já está feito, né? Está bonito. Está parecendo picadinho, né? Mas não é picadinho, é porque eu deixei apurar e o molho ficou grosso, viu? Está vendo? Ficou muito bonito e está saboroso. Não precisou eu colocar sal. É, tem muita gente que não gosta, né, gente? Dos miúdos do boi, né? Mas eu amo, eu gosto, muito bom mesmo. Vocês têm que fazer para vocês provarem. Nossa, eu acho que até quem não come vai começar a comer. E o quilo do coração eu comprei R$6,90. R$6,90, viu, gente? Então, é isso. Essa daí é a minha receitinha do meu coração assado na panela de pressão, viu? Aí agora eu vou provar, gente? Eu refoguei uma chicorezinha, uma chicore, refoguei no azeite, com alho, e vou provar aqui para ver a mistura dos dois. muito bom mesmo, gente. Tá bem molinho, ficou meia hora na panela, em fogo baixo, cozinhou, não precisou colocar água, como vocês viram, e nem óleo, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha do dia. Fique com Deus, não esqueça de dar um joinha, um beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo, gente. Tô com minha garganta inflamada, mas eu tomei um chazinho milagroso, né? Que toda vez eu faço, mas já tô quase melhor, gente. Espero que não piore, porque começou ontem. Essa dor na garganta já vinha acontecendo há um tempinho, mas hoje acordei ruim mesmo, tá doendo aqui minha garganta. Então é isso, meus amores. Um beijão, tchau, e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau.